Eu me chamo Henrique Falcão, eu faço parte da Gerência de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan e eu trabalho cumprindo a função de educador do museu. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa socialmente branca, eu tenho um cabelo cacheado, castelo escuro. Ele é raspado de lado, tem duas linhas na lateral direita. Eu estou sem barba, então só estou com um bigode. Estou usando uma camisa branca, alguns colares de sementes, que são colares que indicam guias de jurema sagrada, que é a religião que eu faço parte. Ao fundo tem uma parede branca, dá para aparecer um pedacinho aqui no armário. Falar um pouco sobre a Oficina Francisco Brenan. Para quem não conhece, a Oficina Francisco Brenan é um museu de arte que se localiza em Recife, mais precisamente em um bairro chamado Várzea. É um museu dentro de uma reserva florestal. Tem essa peculiaridade. Foi criado pelo artista pernambucano Francisco Brenan. Em colaboração ao Francisco, a construção desse espaço se dá com diversos oleiros, mestres do barro. Eu sempre acho importante salientar isso, a figura dessas outras pessoas, desses colaboradores, para a construção do espaço. Como um local artístico, funciona desde 1971, ou seja, há mais de 50 anos. 1971 é a data que o Francisco instala ali seu ateliê. Então, é um espaço que era dedicado à produção, era o ateliê do artista. Tanto para a pintura, ele começa a sua carreira como pintor, quanto para as suas peças cerâmicas. Então, ali no ateliê, ele construiu espaços expositivos, principalmente externos. Existe uma vasta área de áreas externas. Ao todo, são quase 3 mil obras entre esculturas, murais, painéis, pinturas, desenhos e objetos cerâmicos. A gerência de educação e pesquisa da instituição, que é a gerência que é gerenciada pela Ariana Nuala, busca ressaltar essas relações sociais, culturais e pedagógicas, educativas, que o museu vai exercer com o público e com o território do entorno, com o território em geral. Tem esse foco em construir atividades, ações, inclusive essa que nós estamos aqui hoje, que vão viabilizar essa prática de educação e a sua relação com o museu de forma mais acessível, mais democrática, inclusive a partir dessas atividades. A gente divide nossas funções, nós somos uma equipe com algumas pessoas, então, a nossa programação é muito ampla, conta com uma série de atividades que estão acontecendo em paralelo a essa. Sobre o curso de extensão, acabou que eu fiquei um pouco mais responsável para tomar a frente, dentre as outras atividades. O curso de extensão, diálogos sobre natureza, cosmologias e territórios, é esse curso que tem como objetivo criar um espaço de pesquisa e formação com foco em professoras, professores, educadores em geral e até estudantes de licenciatura de todo o Brasil, para além de Pernambuco. Então, é isso de reconhecer o potencial da educação. Foi concebido com a parceria entre a a Oficina Francisco Brenan com a Universidade Federal de Pernambuco através da Pro-Reitoria de Extensão e Cultura e do Instituto de Arte Contemporânea. É um convênio que é firmado para potencializar a função social de ambas as instituições. A primeira edição do curso ocorreu em 2021 com o propósito de aprofundar esses três eixos temáticos, que é natureza, cosmologia e território. E, a partir desses eixos, notabilizar como essas temáticas vão se expandir a partir da poética de Francisco, mas para além do Francisco, descentralizando também Francisco. Independente de Francisco, abre espaço para a gente debater natureza, cosmologia e território, outras discussões, outras narrativas, principalmente narrativas que perpassam pelas comunidades tradicionais e pela arte contemporânea. A segunda edição, que foi intitulada Por que Educar no Fim do Mundo? Ela teve como foco o debate com diversos grupos sociais, que são as relações com a natureza. Então, dando destaque a esses desafios que vão perpassar pela educação, desafios dessas educadoras, desses professores, diante de temas como o antropoceno, a crise ambiental, a crise climática e como isso tudo pode ser debatido no ambiente escolar. E, por fim, a nossa edição, a edição que estamos fazendo, é a terceira edição, e essa edição celebra os 20 anos de implementação da Lei Federal 10.639 de 2003. Essa lei que torna obrigatória o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e, posteriormente, é ampliada em março de 2008 pela Lei 11.645, que inclui a obrigatoriedade do ensino e cultura e a história dos povos originários, dos povos indígenas. E aí, isso acaba trazendo mais diversidade para esses olhares do currículo escolar, que, até então, é um currículo ainda bastante eurocentrado, que ainda perpassa por uma metanarrativa que não garante as epistemologias de povos indígenas e de povos africanos. E aí, é interessante analisar como esses impactos da legislação vai ter total relação com as escolas, e não só com as escolas, mas com as instituições de ensino, como instituições educativas, e como isso vai impactar também a forma da gente produzir, estudar as artes, com essa perspectiva antirracista. Esse projeto é uma contrapartida do projeto Natureza de Francisco Brenan, PRONAC 221994. O nosso curso consta com três módulos, cada módulo com três encontros, sendo uma conferência de abertura, que foi com o Deba Tacana, no caso desse módulo, nós estamos no segundo módulo, uma mesa de diálogos, que foi o encontro anterior, que se deu com o Neixa Criabá e Ziel Carapotó, e hoje nós estamos no nosso último encontro do segundo módulo, que é uma discussão didática, que é com o Marcelo Anassé, que já chegou aqui, estou bem feliz de poder vê-lo. Queria frisar que a leitura das referências, inclusive as referências que o Marcelo trouxe, que não foi só de leitura, o Marcelo também trouxe material audiovisual, achei bem interessante, pude assistir, e acho que a gente vai até conversar ao longo da noite sobre esse material de suma importância. Esse material, essas referências, elas fazem parte, sim, da nossa carga horária do curso, carga horária assíntrona, então peço que todo mundo dê um pouquinho de atenção, pouca de atenção, já foi encaminhado por e-mail, está no manual do curso, acho que todo mundo tem acesso. Eu falei, hoje é o nosso terceiro encontro do segundo módulo, nós estamos no módulo 2, que é o módulo da lei 11.645-8 e os saberes indígenas, e a nossa mesa de experiência se dá com o Marcelo Anassé. Marcelo, ele é uma liderança da aldeia Cauípe, na cidade de Calcaia, que é lá no Ceará, ele é pedagogo, é diretor voluntário na escola de retomada Anassé Joaquim da Rocha Franco, e ele também é presidente da AIPAP-C, Associação Indígena do Povo Anassé da aldeia Planalto Cauípe. Ele também é membro do grupo gestor da área de proteção ambiental do Lagamar do Cauípe. O Cauípe é um rio sagrado, para quem não conhece, o Cauípe é um rio sagrado do povo Anassé. Eu queria agradecer de antemão a Marcelo por estar aqui disponível, por estar aqui nessa noite com a gente. É um prazer estar te vendo, não pessoalmente, mas por estar conectado com você. A gente só estava conversando pelo WhatsApp, várias trocas que a gente teve. Então, é uma alegria estar podendo te encontrar e saber que vai ser uma noite muito rica. É só agradecer mesmo e passar a palavra para você. Como eu falei, você vai ter uma hora para dialogar, para trazer todo o seu conteúdo. E, em seguida, a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou estar aqui ligado nas perguntas. E aí, a gente tem essa interação com o público. Já somos mais de 120 pessoas que assistiram. Podem ficar à vontade, Marcelo. Bom, vou começar. Olá, Xeto Chaua, Saranda Cauípe, Ande Karouka, Serena Itá. Sou Marcelo Anassé, liderança da grande aldeia Cauípe. E é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, como você falou já no início, o prazer é meu de participar desse momento. Não estou também te conhecendo pessoalmente, mas a gente já se conhece por zap e agora a gente está se vendo. E eu espero, do fundo do meu coração, poder transmitir para vocês a nossa história, o que é o movimento indígena na grande aldeia Cauípe. Como foi falado, sou liderança daqui. Também sou gestor da APA do Lagamá do Cauípe. É uma briga muito grande, porque o Lagamá, para nós, ele é ancestral, ele tem todo um significado. Então, para a gente, o Rio Cauípe significa o rio onde o caminho grande é espírito. E aí tem toda uma história que nos envolve, toda uma encantaria que nos traz ter essa ligação tão forte com o rio. Para nós indígenas, duas coisas de suma importância é a água, é a terra. Então, a mãe terra, a gente defende ela com unhas e dentes, assim como a água, trazendo para nós. Nós somos a terra e a água é o sangue que corre nas nossas veias. Então, a gente tem muito essa interação e traz para uma realidade real para a gente. Retomamos uma escola em 2019. O pulseiro quis derrubar uma escola que foi construída na década de 70, onde os nossos, os meus antepassados, eles estudavam debaixo de cajueiro e casa de farinha. E aí deram um pedaço de chão, já os pulseiros da época, para construir essa escola na década de 70. E aí, agora, em 2019, a pulseira quis demolir o prédio e aí a gente retomou. E buscamos fazer uma creche via município, mas não tivemos o apoio do município, até porque o prefeito atual na época e até agora, inclusive, é bolsonarista e aí fica tudo mais difícil para nós, povos indígenas, para todas as etnias que existem, essas pessoas que é contra. Inclusive, hoje a gente estava assistindo a questão da votação do marco temporal. E aí a gente começa fazendo busca ativa do nosso território, da nossa aldeia, nossos curuminhos que estão fora da rede de ensino. E em 2020, em 2022, a gente estava aí com, na luta mesmo, desde 2019, a gente, nós conseguimos levantar novamente o prédio, que já estava quase todo demolido. e aí a gente começou a ocupá-lo com oficinas, reuniões e tudo sem nada dentro do prédio. A gente dormiu no prédio para poder afirmar ali o que é nosso por direito. E aí, em 2022, quando foi aprovado na Câmara dos Vereadores de Calcaia o projeto da creche período integral, uma creche indígena, e a gente não tem creche aqui. E aí, ficou só na vontade. Foi como se desse a chupeta para uma criança e tirasse e ficasse deixando ela na vontade de novo com a chupeta. E aí, vamos à luta. A nossa luta é árdua, ela é todo dia. E isso na parte da educação, porque eu falo agora na parte da educação. E aí, a gente foi para o Estado, buscar o Estado para ver se consegue. Nisso, montamos aí, começamos com 88 alunos, mais ou menos, e todo mundo voluntário. 16 professores voluntários, sem nada na escola, e vamos atrás de doações. Então, com os nossos parentes tapebas, que também fica aqui em Calcaia, a gente conseguiu doações de imóveis para a imobiliária na escola. E aí, em janeiro desse ano, nós começamos com a creche de dois anos, de dois anos, que é o infantil 2, que a gente chama, até o quinto ano. E à noite, nós colocamos também os EJs, adultos, alfabetizar os nossos troncos, dar continuidade àqueles parentes que pararam no meio do caminho. porque aqui na aldeia é muito complicado para as pessoas terminarem o ensino médio, dar continuidade no estudo. E aí, hoje, hoje nós temos quase 200 alunos numa escola que viemos como voluntários até agora. Os professores é que conseguiram os contratos agora, mas aí eu ainda continuo como voluntário mas aí a partir do próximo mês já tem uma como é que eu posso dizer uma esperança de um contrato para o Marcela na série. Mas isso para mim não tira se não tivesse também não tinha problema porque a educação ela precisa existir, ela precisa acontecer e para os nossos curumins hoje a gente vê que é a base, a gente está fortificando a base para dar continuidade na nossa história, história essa que foi tirada lá atrás. Então, por muitos e muitos anos a aldeia Cauípe ficou calada, ela não podia dizer que aqui existiam indígenas. Quando o nosso rio Cauípe, quando a gente diz que ele é sagrado, teve uma época, pelo menos é o que os nossos, os meus tios avós chegaram a comentar, teve uma, não foi uma invasão, mas uns holandeses atravessando o rio Cauípe, na época, deixou o nosso rio ensanguentado e os nossos antepassados abrigaram, os que conseguiram atravessar. Só que depois que eles atravessaram, que passou a questão da perseguição entre eles, o papel inverteu. Os nossos parentes que abrigaram se transformaram em escravo deles. Então, no meio da mata, quando era encontrado por homens armados nos cavalos, perguntavam vocês são caboclo de quem? Quem dizia que era índio ali mesmo ficava. E aí, quem dizia que era caboclo de fulano e aí passava, foi escapando. A gente foi escapando assim. E aí, acho que eu tinha meus sete anos, a parteira que pegou todo mundo aqui na hora de a gente vir ao mundo, penteando o cabelo da minha prima, disse assim, agora vocês podem dizer o que vocês são. E aí a gente ficou curioso, né? E aí foi quando a gente perguntou a ela, mas o que nós somos? E aí ela disse, vocês são índio. Isso eu lembro dela falando, vocês são índio. Nós não podíamos dizer o que a gente era, mas agora a gente pode. E aí foi quando a gente começou a se apropriar do que somos novamente e a trazer a nossa cultura de volta. Cultura essa que a gente diz que está trazendo de volta, mas hoje é mais buscando a nossa própria língua, o nosso falar, porque a gente sabe que essa não é a língua do indígena e principalmente do povo anassé. Eu me apresentei com o Tupi Ayangatu, mas a gente também está tendo hoje o nosso estudo da língua anassé, que a gente quer trazê-la de volta. E é incrível que quem está nos ajudando, os parceiros que vêm nos ajudar, eles dizem, na nossa fala eles já começam a tirar e mostrar para a gente, então é muito interessante. Às vezes a gente fala, nós falamos a nossa língua, mas nós não percebemos, é muito incrível. Nossa escola, ela segue ainda com pessoas voluntárias dentro dela, tudo que nós temos dentro foram doações e a gente segue nessa linha e com o ensino bem diferenciado. os nossos curuminhos que vieram das escolas do município até o quinto ano inclusive, já meninos de 11, 12 anos chegaram para nós sem saber ler, sem saber escrever praticamente. E hoje você chega na nossa escola que é simples, é humilde, mas tem muito amor, tem muita encantaria e você vê crianças de 3 anos já no quadro começando a escrever teu nome, lógico, com a ajuda do professor, mas isso é um diferencial gigantesco para nós e um orgulho muito grande para mim como liderança, para minha mãe que é uma tronco velho que se alegra em ver. A nossa luta ela é base, a gente está fazendo ela uma base na nossa cultura, cultura essa que a gente já tinha aqui que é na palha para fazer o chapéu, para fazer a vassoura, para fazer o seixo, para fazer a trança, para fazer o uru, então eu estou falando o que a gente faz de repente quando vocês não souberem vocês perguntam e eu tento explicar, tá? Então eu não sei se eu estou indo bem, mas vamos lá, isso para mim tudo é novo, tá gente? E aí o que acontece? nós ficamos aqui em Calcaia, nossa aldeia, com o rio Cauípe, ela fica num, acho que todo mundo sabe, acho que o mundo inteiro sabe, o complexo industrial e portuário do PS100, né? Então todos os empreendimentos querem o nosso território, querem a nossa aldeia, e a briga é constante, né? Eu acordo na segunda-feira, eu fico pedindo para chegar o domingo para poder dormir, mas não dá para dormir direito não, porque segunda já tem coisas novas chegando, e é assim, né? Agora a gente está aí com o hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde, hub de hidrogênio, Porto 100, que é mais termoelétricas, então é só poluição, só desgaste do nosso ambiente, né? No meio ambiente, né? É impactos ambientais terríveis, e aí a briga ela é muito acirrada, né? Hoje a gente não está tão acirrado porque temos um governo, um governador, que eu digo assim, graças a Deus, ele entende o que é a consulta livre, prévia e informada, né? O anterior não conhece isso aí não, pelo menos nunca nos chegou para nos consultar, e aí a gente já fica um pouquinho aliviado, mas sempre com o pé atrás, porque o que é que é o hidrogênio, né? É o que a gente fala, o que é que o hidrogênio verde vai trazer de impacto para o meio ambiente, para a nossa aldeia, aqui no nosso território, e aí nos preocupa quando vem uma empresa terceirizada e diz assim, não, a gente vai dessalinizar a água, né? E não vai ter impacto, aí quando a gente pergunta assim, tá, você vai dessalinizar a água, vai usar a água para fazer o hidrogênio verde, e o resíduo? Para onde vai? E aí a briga começa quando eles dizem assim, algumas empresas dizem assim, não resíduo, a gente joga para o fundo do mar, e o impacto que vai causar, e os peixes, e a água, então nos preocupa bastante, e aí a gente fala até vocês dessalinizarem a água, vocês vão tirar a água da onde, minha gente? É do rio Cauípe? E aí vem a preocupação novamente, porque o rio Cauípe hoje, ele tira 800, 800, 800 mil litros por segundo para o complexo, para as termoelétricas, mas isso acontece quando chega o tempo do rio cheio, que vem a vertente segundo eles, então a gente sempre fica ali, todo dia a gente vai no rio para ver uma régua que eles colocaram lá, se está baixando, só que para nós indígenas, nós não nos baseamos por essa régua que o branco colocou, nós nos baseamos pelos troncos de carnaúba quando começam a surgir no rio, e aí a gente já vai para os órgãos e diz, parou, desliga as bombas, porque o impacto vem gigante, e aí é muito preocupante no que a gente vive hoje, na questão da fauna, da flora, de tudo, a temperatura tem dia que só na misericórdia, aqui no Ceará teve uma cidade agora que até o asfalto derreteu, de tão quente que está, então você imagina o que é que essas empresas nos trazem de impacto, né? E aí eu volto para a educação, a educação é a base, é lá que a gente ensina os nossos torés, é lá que a gente ensina como fazer o coca, como fazer uma maraca, né? Qual a importância eu acho que ele apertou algo que ele saiu. Foi. Eu acho que ele ia ajustar alguma coisa e acabou saindo sem querer, que ele estava fazendo essa live pelo celular. Foi, exato. Calma, entraremos em contato com ele. É, rapidinho, coisa rápida que eu vou falar com ele aqui. Tchau. Volta aí, vocês me escutam? Estão me ouvindo? Dá para ouvir bem. Desculpa, gente, a minha internet está complicada aqui. E aí, assim, como eu falei, hoje, a nossa base está sendo, que a gente recebe as nossas orientações pelos nossos troncos ainda existentes, fortificar a cultura nas nossas crianças, nos nossos curumins, né? Então, na nossa escola, a gente inicia a semana com o toré, né? e a gente encerra a semana na sexta-feira com o toré. E é com todas as crianças. É do, da criança de dois anos, ah, mas a criança de dois anos não vai entender. A criança de dois anos, ela já vai ficar batendo no tambor, né? A gente coloca a criança no colo já para ela entender. E é muito, é muito gratificante quando tu chega e as crianças, elas já estão dominando, né? O toré na ponta da língua. Então, a gente vê que isso é cultura, isso é raiz, isso está no sangue, é tradição. Então, é um pouco disso tudo, né? A nossa, aí eu falo num sentido geral do movimento indígena aqui no estado do Ceará. Graças a Deus, nós temos uma unificação muito grande entre as etnias, né? quando o povo Anassé grita por socorro, nós temos todas as outras aqui no estado que vêm prestar o socorro, vêm junto, né? Então, nós trabalhamos numa união que não, eu não preciso ser o Anassé e ali ter um Tapeba e mais ali ter um Pitaguari. Nós, nós nos tornamos um só quando a luta, ela é em benefício de todos, né? E aí hoje a gente fica contente quando a gente vê Veibe Tapeba como secretário da Saúde, da SESAI, tem aí a Sônia Guajajara, nossa ministra, temos aí a Joênia e aqui no estado do Ceará, nós também, no governo atual, foi criada a Secretaria dos Povos, né? Então, é mais uma coisa que nós nos sentimos seguros. Nós, o Caepe, principalmente, quando as empresas chegam. E aí, a Secretaria dos Povos, nós temos a Cassie Quirê como secretária, então, ela está ali com todos os povos e com o Caepe, principalmente, por sermos, né? Hoje, os olhos da mina de ouro do estado, né? Sempre fomos, né? E não ia ser diferente agora. Falei, mostrei para vocês, acho que eles têm acesso, né? o que eu mandei, os vídeos que eu mandei, têm acesso? A turma tem acesso àqueles vídeos que eu te mandei? Tem sim, tem sim. Todo mundo teve acesso tanto ao texto quanto aos vídeos, né? Eles estão todos numa pasta do Drive que foram disponibilizados para todas as pessoas. eu não sei se nesses 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 vídeos eu cheguei a mandar, não sei se eu mandei, é, um vídeo que a gente fez, está até no YouTube da retomada da escola, cheguei a mandar? Tu me desculpa de eu estar te perguntando assim, porque é muita coisa. Não, com certeza. Eu acho que esse da retomada da escola, eu creio que não. Não mandei, né? É, mas aí se está no YouTube é mais fácil, porque todo mundo aqui tem acesso à internet, então... Perfeito. Tu pode me enviar o link que eu disponibilizo para... no grupo do WhatsApp do curso, mando para os e-mails também, ou até coloco aqui no chat. Te envio sim, te envio sim. E aí, é isso, eu acredito que eu falei tudo, né? Acredito que eu já falei, eu falei bastante coisas do que é o nosso dia a dia, do nosso território. Eu acho que eu também esqueci de falar algo no início, né? Eu também sou LGBT, né? Não... Acho que eu não esqueci de falar isso. E como todas as lutas, a gente está junto para somar e para contribuir no que for necessário. Acredito que eu falei tudo. Perfeito, Marcelo. Tu pode mandar para mim o link que eu coloco aqui no chat depois. Depois eu te mando, né? Acho que vai ficar um pouco mais difícil. Fica. E... Não, tranquilo. E, gente, como o Marcelo falou que ele... que ele falou que queria ter... ter dito e tal. Eu vou abrir aqui para as perguntas, então vamos ficar à vontade para conversar, para dialogar. A gente tem bastante tempo para conversar com o Marcelo. Eu fico na guarda aqui das perguntas. Estou à disposição. Aproveitando enquanto as pessoas ainda vão perguntar, hoje nós começamos, tentaram derrubar a escola e a gente retomou, né? Então, hoje nós estamos retomando o que é nosso por trás da escola para ampliação da escola, né? Hoje a gente começou já a limpar o terreno e fazendo a retomada para ampliarmos nossa escola porque ano que vem nós queremos sexto, sétimo, oitavo e nono ano na nossa escola. E detalhe, gente, a nossa escola, os 16 professores são todos indígenas, todos anassés, agora eu comecei mais uma licenciatura na UFC, né? Que foi feita uma seleção na UFC do estado do Ceará somente para os indígenas, né? Que é o CUABA, que é uma licenciatura intercultural indígena. E aí eu fui um dos contemplados, a gente já... Já estou em mais um aí para dar seguimento e fortificar mais ainda o nosso povo, o nosso território. Muito bom, meu irmão. Muito bom mesmo. Parabéns. Já começaram aqui as perguntas. A primeira de todas que eu vou trazer para você é a seguinte. Perguntam aqui como é a parceria dos povos indígenas na implementação da Lei 11.645, que é essa lei que garante a cultura e a história dos povos indígenas nas instituições de ensino. Nessa questão das instituições de ensino, aqui no estado do Ceará, a gente ainda tem uma resistência grande, né? Nós temos aqui em Fortaleza a US e a UFC. Então, a questão de cotas não existia para nós. a gente briga constantemente por isso. Então, hoje, o que a gente vê, nem tanto na US, mas a UFC, a gente conseguiu esse espaço. Então, nós já estamos com a terceira turma, né? A primeira foi a Libta Cajá e agora já está a segunda turma do Cuaba. Então, a gente, esse ano, a gente retomou, né? Literalmente, um espaço na UFC, onde a gente disse que é nosso. Até então, antes, a resistência era maior porque tínhamos lá um bolsonarista, né? E, graças a Deus, ele foi embora e a gente agora tem um reitor, inclusive, a posse dele foi sexta-feira, passou, né? Que é favorável a nós. Então, essa parceria dos indígenas nas instituições ainda está galgando para uma coisa mais sólida. A gente já sente isso na UFC, na US nem tanto, né? Então, são duas instituições, eu falo pelo meu estado, né? Eu não sei como que é os nossos parentes nos demais, mas pelo meu estado a gente está nesse caminhar, mas a gente acredita que logo a gente tem uma parceria com essas instituições 100%. Perfeito. Outra pergunta que fizeram é quantos anos tem a escola Ainha Nassé? A nossa escola, a gente retomou ela agora e abrimos como escola indígena do povo Anassé, Joaquim da Rocha Franco, desde 2019, quando a gente fez a retomada do prédio. Mas, o prédio, que era a escola do município onde eu estudei, ela é desde a década de 70. Então, acho que já está aí com 50 anos por aí. Perfeito. Isso já foi outra pergunta. Desde a década de 70 até a retomada da escola, o que acontecia nesse prédio? Então, ele sempre foi uma escola ou já aconteceu outras coisas? Estão perguntando sobre como foi esse processo do local mesmo. Vamos lá. Quando, na década de 70, foi construído esse prédio, ele funcionou como escola do município. Então, ele funcionou como escola do município até 2012 e era até a quarta, até o quarto ano do ensino fundamental. Então, ele funcionou até 2012. Em 2012, ele passou por uma reforma e aí uma outra escola aqui na localidade do lado fechou fechou porque era um anexo. Aí fechou e permaneceu fechado de 2012 a 2019. Nesse período, de 2012 a 2019, o prédio só era aberto na época de eleição ou para pesar as crianças. E aí, no final, entre 2018 2019, na última eleição, já não ia mais acontecer lá porque o prédio estava... não estava apropriado para ter uma eleição seguinte e já não estava mais acontecendo nem a pesagem das crianças. E foi quando essa pulseira, em 2019, quis lutear para os gringos da vida que aqui tem muitos desse pessoal aí de fora. E aí, a pessoa que ia comprar disse que só compraria se derrubasse o prédio. E ela se achou no direito e mandou derrubar. E aí, alguns parentes nossos iam passando e viram a demolição dela em si. Foi quando a gente se comunicou e retomamos o prédio. Perfeito. Estou perguntando aqui quantas escolas indígenas há no Ceará e, em seguida, na mesma pergunta, fala sobre a presença dos indígenas já nas universidades, como é a inserção dos povos indígenas no ensino superior. Perfeito. Nós somos em 39 escolas indígenas no estado do Ceará, sem contar os anexos Então, hoje, hoje nós somos um anexo, mas nós não nos consideramos um anexo, nos consideramos escola já. Mas, além das 39, a quantidade exata de anexo eu não consigo dar com propriedade, mas escola, escola indígena somos 39. E essa outra pergunta, dos indígenas na universidade, as pessoas ainda estão naquela aceitação. Por exemplo, eu tiro o exemplo da semana agora que eu estava na UFC, então, os alunos lá chegam, nos olham diferente, porque a gente chega com os nossos adultos, a gente chega dessa maneira, porque é assim que a gente precisa chegar e ocupar os nossos espaços. Então, as pessoas nos podem dizer assim, nossa, vai ter apresentação? Nossa, você viu da palestra onde? Vocês vão fazer apresentação aonde aqui na UFC? Então, assim, é algo que a gente está conquistando, né? É algo que a gente está conquistando. mas nas universidades hoje, nós já temos parentes com mestrado, nós já temos parentes aí fazendo doutorado, então, nós estamos chegando, na verdade, nós já chegamos, nós só temos agora que ampliar o nosso público. Perfeito. Parece que é sempre uma folclorização, né? Pronto. Outra pergunta importante, fala assim, Boa noite, Marcelo, obrigado pela fala. Sou professora de história e queria saber como vocês abordam o conteúdo em sala de aula. Quais os materiais didáticos que vocês utilizam? É uma produção própria de vocês? Pergunto, pois, sabemos das dificuldades dos materiais didáticos para trabalhar em sala de aula, visto que ainda, visto que esses materiais são bastante eurocentrados. Na sala de aula, nós trabalhamos, com os livros, com os materiais que é de costume entre todas as escolas, mas sim, nós também temos os nossos livros. Nós temos os nossos livros. Eu acredito que foi disponibilizado um aí para você. Acho que eu te mandei um, não mandei? Tem dois textos que mandasse e um vídeo. Eu não te mandei o livro? Um link de um livro nosso? Tá, eu vou disponibilizar, se eu não tiver mandado, eu disponibilizo, mas nós temos livros já por escritores indígenas nossos, os tapebas, a gente tem livro dos tapebas, tem outras, tem outras etnias também, os anarsé não tem ainda não, mas já tem. e é isso, a gente trabalha, a gente trabalha nessa questão dos livros normais, mas também trabalhamos também a nossa cultura, a nossa história. Então, a gente, nós conseguimos conciliar as duas coisas, né? E aí, eu acho que é por isso que nós indígenas dizemos que a nossa escola, ela é diferenciada, porque além do do que é ensinado em todas as escolas no padrão, a gente traz o nosso para somar, né? Acredito que é isso. Perfeito. Outra pergunta aqui, fala assim, olá Marcelo, sou professor de educação infantil e queria saber mais sobre a prática de vocês nessa etapa da educação básica, com esse enfoco na educação básica. No caso, na parte do infantil que ela está falando? Saber mais sobre as práticas de educação nessa etapa da educação básica, da educação infantil. É justamente isso, a educação infantil para a gente, né? Que é a base que nós falamos, é praticamente isso, trazer a nossa cultura, o que nós fazemos, né? Para, já para início dessas, as crianças já crescendo, já sabendo do que a gente faz o nosso colar, né? As pulseiras, as nossas pinturas, né? Então, tudo isso a gente já traz já de berço mesmo para eles já saberem o que que é. hoje você chega no público infantil da nossa escola, eles já querem sair com a pintura, acho que não vai dar para ver direitinho, né? Então, isso aqui é feito, a gente ensina como que é feito a nossa tinta, né? A gente faz a tinta do genipapo, então, a gente mostra o processo. com as crianças, a gente faz aquele lúdico com as crianças, mas é um lúdico voltado para a nossa cultura, né? Então, a gente traz, a gente consegue, como é que eu posso dizer, adaptar, né? A gente adapta a nossa realidade. Então, isso traz, acredito que, uma educação mais, um pouquinho mais rica, né? Assim, quando eu digo, porque os nossos aprendem o básico que toda criança aprende, mas sempre com esse nosso diferencial, e isso vem da criança de dois anos até o ensino médio. Perfeito. E aí, ainda sobre o currículo, estão perguntando aqui se os componentes curriculares da escola, eles entremeiam a cultura indígena ao mesmo tempo que acompanham a BNCC, que é essa base nacional comum curricular. Estão tendo essa pergunta. Não entendi. se no currículo da escola, assim como funciona os componentes curriculares que entremeiam com a cultura indígena, como você está trazendo, estão perguntando se também acompanham a BNCC, que é essa base nacional comum curricular. Sim, acompanhamos, sim. Acompanhamos. Perfeito. Estão perguntando aqui para você falar um pouco mais sobre a votação que aconteceu no STF sobre esse dito marco temporal. O marco temporal, eles dizem que a nossa existência é de 88 para cá, mas nós estamos aqui muito antes. Nós estamos aqui desde 1500, quando chegaram aqui nós já existíamos. então aqui já existimos há 523 anos. Dizer que só tem indígenas de 88 para cá, isso aí é apagar a nossa história, isso aí é retroceder, é retrocesso. Em relação à votação, a gente fica muito apreensivo. Ontem, por exemplo, foi, acredito que foi o Brasil inteiro estava mobilizado. Nós, por exemplo, estávamos todos no centro de Fortaleza, na Justiça, lá na Praça da Justiça Federal e na Praça do Ferreira em Fortaleza, justamente para dizer não ao marco temporal, dizer que nós existimos, dizer que a Mãe Terra nos pertence, o território indígena, ele é nosso por direito. E aí, quando chega nesse ponto, é quererem tirar os nossos direitos. E a gente sabe que não é por aí, não é por aí que funciona. Ah, os indígenas querem tudo. Não. Nós não somos contra, nós não somos contra o desenvolvimento. Nós só queremos respeito. Nós só queremos o que é nosso. E é de direito nosso. é de direito nosso à educação, é de direito nosso à saúde, é de direito nosso à moradia. Somos nós que protegemos o meio ambiente, somos nós que protegemos a natureza. Então, acredito que a gente, quando vai para as ruas contra o marco temporal, é um direito. Está na Constituição. E se você for ver, não respeitam a Constituição como tem que ser respeitada. E a gente está aqui para lembrar disso. Então, é o que a gente fala, terra demarcada, vida garantida. Então, esse é o nosso lema, terra demarcada, vida garantida. Perfeito. Então, perguntando aqui a seguinte questão. Gostaria de saber sobre como se constitui a área do corpo, movimento, educação e expressão corporal da escola. Justamente. Nós temos uma disciplina que é justamente arte e expressão corporal. E aí é onde a gente traz da nossa escola a nossa cultura da pintura, de fazer a tinta ao pintar e ao toré. Então, é assim que a gente trabalha na escola. Certo. Então, perguntando também aqui, se você poderia explicar mais sobre os símbolos e objetos que o senhor tinha falado anteriormente. Que você até falou que são alguns termos que nem todo mundo vai conhecer. Aí estão pedindo para você explicar um pouco mais sobre os elementos e os símbolos. eu acredito que eu falei do uru, né? O uru é justamente não é eu tenho que desenhar ele. Ele é de palha que aí você o pescador amarra na cintura e vai pescar. E aí esse peixe é colocado dentro desse uru. Você amarra ele ele fica nas costas amarrado aqui na cintura. Tu vai pescar de tarrafa ou de galão que são redes de linha nylon e aí tu coloca o peixe dentro desse uru e pode tu pode ficar com água no pescoço que o peixe não vai sair de dentro do uru. Tem a vassoura de palha tem o chapéu de palha tem esse cestinho que foi eu que fiz olha olha pra que serve ó caneta serve pra tudo tem as tranças de palha também que a gente faz o surrão que é o surrão são aqueles bolsões grandes dessa altura que a gente enche de farinha e de feijão aqui na aldeia né acho falei mais o que faltou mais alguma coisa tem a maraca né falei do coca a gente tem vários cocares né a gente faz o coca da palha faz esse aqui com pena as maracas a gente faz ela com coco né e também faz ela com a coité coité as pessoas talvez não saibam mas aí a gente precisava mostrar aqui eu só consigo mostrar minhas maracas saí pra pegar ó essa aqui é um coco ela tá ela tá com esses desenhos né que a gente faz e essa aqui já é com a coité e o rabo do tatu isso aqui a gente faz aqui na aldeia dentro aqui nesta tem esfera nessa aqui tem sementes tem sementes do pau brasil tem uma outra semente que talvez as pessoas não saibam mas a gente conhece como jiriquiti que ela é tipo a semente do pau opa então tu conhece essa aí é pau brasil essa aqui a gente chama de jiriquiti aqui que é vermelha o jiriquiti aqui ela é vermelha com a pontinha preta é esse aí tem gente que chama essa aqui de jiriquiti olho de pombo e aí tem gente que trata como diferente mas eu já vi tantas pessoas falarem que seria a mesma coisa eu acredito que seja diferente entendi esse aqui esse meu colar ele é feito com semente de manjirioba essa manjirioba essa mesma manjirioba que esse colar foi feito a gente consegue fazer o café o pó do café e aí a gente toma café de manjirioba tem quase o mesmo gosto do café café do grão do café faltou mais algum acho que foi isso acho que foi vamos falando aqui para você também falar um pouco mais sobre essa questão aí no Ceará e mais precisamente no seu território com essas energias ditas renováveis é isso é isso que a gente é isso as nossas as nossas brigas aqui no nosso território aqui na nossa aldeia a cada semana tem visita de empresas chegando audiências públicas então quando fala energia renovável é energia verde né mas aí é pra eles acham que a gente a gente não não tem o conhecimento a gente não não busca né só que aí é onde eles se enganam e aí como eu falei lá atrás quando a gente pergunta pra eles tá vocês vão o hidrogênio verde chegou a energia renovável é e os impactos né e a gente sabe que os impactos eles são grandes né eles são grandes se hoje nós temos um grande público que está infectado com câncer por conta do carvão mineral das termelétricas aqui das esteiras de carvão e isso porque aqui da minha aldeia pra uma esteira são 10 quilômetros eles acham que e o vento vai pro sentido de lá eles acham que a gente não é impactado mas aqui no aqui no Ceará pelo menos esse mês de agosto é o mês que o vento é muito forte e ele roda 360 então esse mês até pra pescar é ruim porque o vento não deixa e aí quando a gente fala de energias renováveis a gente sabe que que não é que não é não é verdade né a gente sabe que é é os governantes querendo dinheiro e dane-se quem tá no território dane-se os indígenas que estão no território os não indígenas que estão aqui próximo eles não querem saber né e a gente não concorda tanto que a gente tá aí com um processo é do MPF contra a Porto 100 que é a terra elétrica além disso agora tem uma usina de petróleo chegando agora já me procuraram na escola esses dias uma nova empresa tá chegando é Rosa dos Ventos então a gente não sabe onde vamos parar e aí eu já li também sobre aí no Ceará sobre a energia eólica né e como ela vem também com esse discurso de ser uma energia limpa e tal mas na realidade essas hélices são instaladas estrategicamente em comunidades tradicionais né e acaba prejudicando em suma as pessoas dessas comunidades isso aí é um projeto político não é por acaso que essas energias ditas limpas ditas renováveis vão estar disputando território que é estrategicamente é não é tá entendendo o que eu tô falando então assim essa energia eólica que é muito fácil também se disputa a energia eólica é uma energia limpa eu já li sobre isso aí eu te entendi Henrique inclusive aqui né a aldeia Cauípe ela fica ela fica na na parte litorânea oeste aqui do Ceará né então ficamos aqui o que a cinco minutos de carro pra chegar na praia né e aí quando vieram com essa mesma questão das eólicas e aí é mais embates tô te dizendo todo dia todo dia é algo novo pra gente ir lá brigar né inclusive eles até tinham parado né aqui aqui próximo eu já tô sabendo que já querem retornar de novo e aí essas eólicas acabam querendo ou não impactando né os peixes os pescadores que tem a sua pesca ali também vão viver de que porque quando se coloca uma eólica dessa aí no mar principalmente aonde os povos tradicionais tiram a sua sobrevivência isso vai prejudicar vai impactar né os peixes vão embora não vão ficar ali fora fora todo um contexto de impacto que vem e aí vem o impacto social que é pra nós vem o impacto é em relação aos peixes a tudo mas é como eu te falo é o dinheiro né eles querem dinheiro eu tenho que me controlar porque a Nasser fala demais é ô Marcelo só respondendo a tua pergunta tu tinha perguntado que material ela tinha sido disponibilizado tu tinha passado pra mim é um vídeo que é o Cauípe a Nasser é um vídeo tem cerca de é seis minutos se eu não me engano seis minutos um livro que é entrando em clima de urgência no Ceará que a gente fez com com uma parceira muito grande da gente que é o Verde Luz nos apoia bastante quer falar um pouco mais sobre esse livro esse livro esse livro a gente é o Verde Luz que é é um parceiro grande né da gente que eles eles também prezam muito a questão da das eólicas e e das termoelétricas de tudo que impacta o meio ambiente né então o Verde Luz ele veio para ajudar o povo a nasser por todos os impactos que a gente vem sofrendo por toda por toda a questão do impacto ambiental e tudo que a gente vem passando também ele ele veio também para denunciar as termoelétricas né que inclusive com a Porto Sem chegando é a sexta termoelétrica que vai chegar aqui no estado né e é o que a gente o Verde Luz é um dos que nos ajudaram a entrar com um processo para barrar nós temos aqui no final do Rio Cauípe o Rio Cauípe ele termina na justamente no mar e antes do mar tem uma parte que a gente que se você colocar na internet barra do Cauípe né já é já a junção da água doce com a água salgada ali acontece kite surf é muito bonito é muito bom né e o prefeito atual ele resolveu é segundo ele ia agora me falhou o nome desassoriar a lagoa e aí começou a tirar areia com aqueles maquinários e o que é que aconteceu com a barra do Cauípe secou eles fecharam o sangrador original da barra do Cauípe abrir em outro lugar porque disseram que não ia fechar ia só desassoriar aquela lagoa e aí a lagoa secou literalmente secou acabou-se na beira dessa na beira dessa lagoa fica muitos barraqueiros tradicionais que é como sobrevivem então passaram aí um bom tempo sem se virando para poder sobreviver com isso a gente descobre que essa areia que ele estava desassoriando era para fazer terraplanagem no hotel Vila Galé que é de um português que tem aqui e ele começou esse Vila Galé ele quer ampliar então ele começou a tirar areia da lagoa e fazer a terraplanagem para ampliar o hotel só que essa parte que ele está ampliando que ele resolveu fazer a terraplanagem acaba entrando numa APP que é a área de proteção permanente que em seguida vem a APA que é a área de proteção ambiental que as duas estão ali né e aí vem mais processo a gente vai em cima e aí a lagoa secou e aí nesse livro se você observar no meio dele tem um SOS Cauípe né que é justamente todos nós indígenas fizemos um círculo no meio da lagoa quando estava seca fizemos o nosso ritual de Toré entramos com a ação e foi dado 90 dias para o prefeito devolver o sangrador onde era quando ele devolve o sangrador onde era a lagoa volta né e aí quando a gente foi fazer o ritual lá na lagoa mas a gente foi fazer porque a gente precisava fazer para que a lagoa voltasse e com o nosso ritual com o ataque que foi dado pela justiça para o prefeito devolver o sangrador onde era a lagoa do Cauípe voltou né e hoje está aí todo mundo se deliciando da barra do Cauípe quem tiver oportunidade de vir ao Ceará vem para a nossa aldeia que a gente vai na barra do Cauípe vocês vão ver o que é bom provada a água do rio Cauípe volta viu incrível Marcelo muita potência pegando essa essa tua deixa tinha também perguntado justamente sobre o Toré sobre o que é o Toré e como é essa manifestação cultural e ao mesmo tempo religiosa pronto o Toré a gente são vários são vários são vários cantos né e aí a gente tem o Toré no ato de uma vitória a gente tem determinados Torés que a gente canta a gente tem Torés pedindo pedindo força proteção né então isso 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 nosso é forte e aí muitos não entendem o que é o Toré né muitos entendem o Toré como o ritual do Toré muitos dizem que é macumba é isso é aquilo outro e não é é a nossa cultura é o que é nossa é a nossa raiz porque nós indígenas nós temos os parentes que são evangélicos nós temos os parentes que são bandistas nós temos os parentes que são espíritas nós temos os católicos né nós temos todos eles mas na hora do ritual na hora do Toré estamos todos juntos seja o Toré para pedir força para uma batalha que a gente está enfrentando seja o Toré para a gente agradecer seja o Toré para a cura então nós temos todos eles né isso é forte para nós muito bom e muito importante você salientar isso de como o racismo religioso ainda vai ser presente né e você traz isso acha que é macumba e já coloca macumba no local pejorativo quando não é quando a gente sabe que a macumba não tem nada de pejorativo não é verdade então o racismo religioso ainda é é uma luta constante para a gente estar combatendo é grande viu Henrique é grande a gente ainda se depara e isso nos entristece né porque em pleno em pleno 2023 ainda existe tanto tanto desse racismo né e isso entristece porque a gente se depara com cada coisa às vezes às vezes nós estamos num ritual sagrado e a entidade vem e aí até mesmo entre entre muitos parentes eles já se afastam então a gente vê dentro ainda por incrível que pareça a gente vê mas a gente sabe também que são aqueles parentes que estão se reafirmando estão chegando estão se reconhecendo ainda e não não entendem ainda do da propriedade que eles têm do que eles são então a gente dá em contra mas mas isso entristece olha tem uma pergunta aqui que fala o seguinte gostaria que o professor falasse um pouco sobre a instalação de empreendimentos como a refinaria premium 2 no P100 e a afirmação do território na série pronto a refinaria premium 2 no P100 é aqui do meu quintal exatamente que não é daí no caso dá uma contextualizada pra gente que não é daí que não é aqui em Recife o que é o que é esse o que é esse local só pra dar uma contextualizada a refinaria premium 2 é o nosso território aonde lá atrás quando foi pra ser a refinaria eles desapropriaram todos os parentes que lá estavam todos aqueles que não saíram eles passavam a máquina em cima das casas deles teve pessoas que morreram de desgosto teve pessoas que viram a sua casa sendo derrubada e ele infartou ali mesmo aqueles que resolveram sair foi pago por cada planta 10 centavos os que resistiram os que resistiram eles começaram a deixar próximo às casas dessas pessoas corpos até essas pessoas serem trancadas dentro de uma sala da semace pra dizer assim olha o governo está dando 15 dias ou você sai ou a gente passa por cima e aí quando isso aconteceu na refinaria prêmio 2 que não se concretizou na época essas famílias foram retiradas e uma parte e uma parte delas aqueles que foram retirados que aceitaram foi criado pelo governo a Taba dos Anassés que que é dentro do território Anassé mais próximo da cidade de Calcaia onde lá vivem 163 famílias e aí pro governo hoje fica mais fácil pra eles dizerem que Anassé hoje até antes desse novo atual desse atual governo pra eles ficava mais fácil dizer que Anassé só existia da refinaria prêmio 2 a 10 quilômetros e meio é que ia existir povos tradicionais sendo que da refinaria prêmio 2 aqui pra onde eu estou é 2 vírgula é 2 quilômetros e meio numa reta então a refinaria prêmio 2 hoje está sendo ocupada pela Porto 100 pelo hub de hidrogênio pela usina de hidrogênio verde e pela usina de petróleo e agora pela Rosa dos Ventos estão perguntando de que ano é essa refinaria de que ano a prêmio 2 acho que a prêmio 2 ela veio no se eu não me engano foi do último mandato do Lula pro da Dilma ou seja um dia desse coisa totalmente recente foi bem aí pesado demais então perguntando aqui também como você trouxe dessa sua autoafirmação como pessoa LGBT como uma bandeira política tem gente perguntando aqui como é a relação na sua aldeia com a questão LGBT que ia mais não só na minha na minha aldeia mas em todas as aldeias e etnias do território do estado do Ceará isso é a questão do LGBT é bastante tranquilo é bastante tranquilo a questão do LGBT dentro das aldeias na minha principalmente na minha eu sou a liderança do meu povo e sou respeitado eu tenho esse respeito né então a minha a minha afirmação como LGBT eu já fui casado né então a outra liderança daqui era o meu esposo né hoje a gente é divorciado mas continua a liderança junto comigo e a gente sempre foi bem respeitado que ótimo pergunta aqui também voltando a falar sobre a escola como se configura atualmente o corpo docente na escola eles são formados pelas eles são formados pelas epistemas da própria comunidade são professores de fora da comunidade que atuam como voluntários ou um pouco dos dois eles são eles são são voluntários eram voluntários né agora assinaram o contrato não são mais voluntários mas são sim somos 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 16 são 16 professores aqui da aldeia nós temos nove professores na nossa escola o restante é das aldeias vizinhas mas também são anassés porque o território anassé ele é um pouco extenso no território anassé existe 26 aldeias então a outra parte de professores vem das demais aldeias é um corpo docente unânime de de indígenas professores de indígenas anassés sim todos anassés é graduados e pós-graduados um está apresentando a tese de mestrado agora que ótimo é estão perguntando aqui também que escritores indígenas da sua região já publicaram um livro e para além da sua região que escritores indígenas o senhor poderia indicar também já que isso acaba sendo referência a gente está aqui numa formação de professores e professores então acho que é bem importante estar tendo acesso a referências indígenas eita o senhor fica por parte de vocês na pergunta está escrito o senhor olha agora agora exatamente na nossa na nossa região aqui do nosso povo aqui não tem não tem escritor indígena né mas agora me falhou a memória tem tem um um tapeba acredito que tem outro pitaguari mas eu não não me recordo agora com com exatidão eu não vou falar besteira mas eu vou passar passar para vocês depois vocês transmitem para eles tá bom perfeito e teria algum escritor ou escritor indígena que você indica para a leitura do pessoal que está assistindo tem mas tem deixa eu lembrar xixi maré agora tu me pegou então depois depois responde essa não eu não vou lembrar não não vou lembrar não mas tem sim não com certeza estão perguntando se na escola aceita também crianças não indígenas 20% a gente coloca a gente coloca 20% porque assim nas escolas indígenas a gente procura procura dar a prioridade para para as crianças realmente indígenas né mas também nós não podemos fechar as portas para os não indígenas até porque tem muitos não indígenas que são a favor dos indígenas e reconhece o ensino como um ensino diferencial e as escolas indígenas aqui elas são muito é inclusivas elas elas gostam da inclusão então na nossa escola indígena nós temos autistas não indígenas nós temos crianças com síndrome de Down nós ainda não temos cadeirante mas se aparecer a nossa escola já tem a rampa então a gente a gente tem uma escola pronta para a inclusão social de todas as formas que ótimo isso até ia ser uma outra pergunta que eu estava aqui considerando isso uma importância sobre como é essa questão da acessibilidade na escola mas que bom que já trouxesse esses dados muito legal já te respondi e sobre essa questão de aceitar não indígenas como estudantes tem uma outra pergunta que tenho feito aqui na escola a respeito dos professores se existe essa possibilidade também de outras etnias ou de professores não indígenas serem aceitos para dar aula a questão de professores não indígenas para dar aula na escola indígena tem tem uma resistência claro ah mas do que seria a a nossa forma de nos organizar né ela é bem ela é bem nossa ela é bem interna então um professor não indígena ao chegar na nossa escola ele vai precisar se adaptar ele vai precisar se adaptar a uma escola indígena que não é é uma escola que aparentemente parece ser igual a uma não indígena mas não é o professor não indígena ele vai precisar aprender um toré da vida ele vai precisar se a gente tiver de fechar uma BR ele vai ter que ir junto quando a gente fecha uma BR a gente se pinta de genipapo e urucum ele vai ter que se pintar de genipapo e urucum então um não indígena em escola indígena ele precisa vestir a camisa pra poder ele conseguir né dar continuidade com a gente dizer que a gente não aceitaria um não indígena não posso dizer isso ele será bem-vindo mas pra isso acontecer a gente precisa não ter mais nenhum professor indígena na aldeia pra que a gente possa receber isso que tu traz eu achei bem bem forte assim de trazer esse dado que tu fala né vai ter que estar dando cara a tapa pra fechar a BR então assim ser educador e ser educador indígena não é romântico né não tem como a gente cair nesse romantismo ah tô aqui na escola indígena na escola entre aspas alternativa não é sobre isso é sobre um embate constante com o sistema que tá aí desde a colonização que perpassa a contemporaneidade hoje tentando massacrar tentando aniquilar o Marco Temporal tá aí então tipo não é romântico tá ocupando esse espaço é um espaço de luta né então será que ele vai estar disposto a estar dando aquela tapa de estar enfrentando órgão de repressão a ação direta na estrada na BR fechando então assim esse dado foi foi massa que tu trouxe achei bem bem importante mas tem que ser assim Henrique porque se tu se tu acha que indo pra uma escola indígena é só pra tu ter o belo prazer de dizer assim tu não é escola diferenciada ó trabalho na escola indígena lá aqui o Marcelo né lá lá do Marcelo da aldeia do Marcelo tá mas e aí tu tá lá só pelo teu salário no fim do mês ou tu tá lá porque tu quer tu quer educar tu tá pronta pra vestir a camisa daquela escola e seguir a organização deles então tu tem que estar preparado pra isso eu trago quando houve agora pra contratação dos nossos professores teve uma seleção pelo estado teve uma seleção e o incrível é que vieram vieram não indígenas de todo de muito longe sabe daqui de Fortaleza já lá lá bem distante mesmo pra participar quem não conhece aqui a gente mora no fim do mundo e quem mora em Fortaleza diz que a gente mora no fim do mundo onde o vento parra a curva né e aí teve uma professora na bancada ficou eu e a outra liderança a Seduc e a Crede junto né e aí teve uma professora que ela não se identificou como indígena né e aí eu falei ela falou pra mim que já ensinava numa escola indígena só que ela ensinava no centro da cidade a gente é bem afastado e ela queria uma vaga pro EJA à noite aí eu falei assim se eu te contratar tu vai vir de lá à noite pra cá vou se a gente precisar fechar a BR tu vai com a gente vou se tu precisar ser pintada de genipapo e urucum tu vai deixar vou tá bom e aí a gente a gente fechou a gente terminou né saiu o resultado ela ficou no banco e aí foi quando surgiu mais uma turma de EJA né e aí eu lembrei dela porque a apresentação dela professora de matemática e física foi muito interessante porque eu nunca fui bom de física né e ela deu uma aula aqui assim ó eu entendi de primeira e aquilo ficou na minha cabeça né e aí quando surgiu eu disse assim Marcelo a gente vai precisar de uma professora de matemática eu disse assim pode chamar ela aqui ó já que ela tá no banco chama ela quero ver se ela vai vir agora cara ela veio e ela não sabia ela não sabia que ela era uma indígena ela não sabia que ela era uma Nassé ela se reconheceu no movimento quando ela começou a trabalhar com a gente e aí ela se reconheceu como uma Nassé então ela e como é que é esse reconhecimento vai que alguém já pergunte como é que a gente faz esse reconhecimento já vou respondendo o reconhecimento indígena tem toda uma conversa tem todo um saber da tua história do teu passado da tua raiz e de onde tu veio então quando a gente consegue ter esse momento essa intimidade é que a gente consegue saber se a pessoa é indígena a que etnia pertence né e foi muito interessante porque ela começou como não indígena e hoje ela é uma Nassé que nem nós então isso é muito interessante incrível tu tinha falado no começo sobre a língua e como a língua é de suma importância para a gente estar pensando nesse resgate da identidade e aí uma das perguntas que fizeram quais são os parceiros para você resgatar a língua Nassé e se você poderia falar um pouco mais sobre essa retomada da língua Nassé pronto nós tínhamos um antropólogo aqui que é justamente o que nosso GT aqui estava parado e aí depois que o Lula assumiu agora o governo nosso GT retornou e nós tínhamos um antropólogo com todo o povo Nassé aqui no território né e aí ele tem um outro amigo que é um antropólogo agora eu não me recordo bem é alguma coisa que está tendo no Ministério dos Povos na relação da língua da cultura que aí ele trouxe esse projeto justamente para o povo Nassé para nós estudarmos a nossa língua então nós iniciamos com o antropólogo Ronaldo Queiroz que hoje ele não está mais com a gente hoje ele está em Brasília também ajudando nosso secretário de saúde e continuamos com o antropólogo Evandro né e a gente a gente teve eu acho que cinco encontros e o interessante de como ele consegue trazer o estudo da nossa língua é nas nossas falas do dia a dia então aqui eu procuro falar o mais correto possível né mas quando a gente está entre nós tem as nossas falas locais que é a partir dessas falas que ele consegue tirar palavras que a gente fala e trazer para o estudo da nossa língua não me pergunta não me pergunta assim mas como que faz isso eu não sei como é que ele faz só sei que ele está fazendo né e a gente não vê a hora da gente ter isso nós temos os parentes lá de Monsiotabosa são os potiguara eles acabaram de fazer um livro todo em Angatu né inclusive agora de 13 a 16 a gente vai estar em Brasília no observatório de protocolos e a gente vai estar lá junto né e aí o Angatu hoje eu estou aprendendo um pouco por conta desse parente que também está comigo na UFC e eu sou muito curioso né então eu sou uma pessoa muito curiosa que eu quero aprender de tudo principalmente quando é para fortificar o meu povo e o Evandro que é esse outro antropólogo aqui de Calcaia que deu continuidade com a gente ele ele consegue ele está conseguindo trazer a nossa língua do povo na Sé de volta de várias maneiras da forma com que a gente chama o outro aqui na mata porque aqui na mata quando a gente sai né para dentro da mata para buscar erva para para caça para o que for então a mata fechada a gente acaba se perdendo como que a gente se encontra a gente se encontra através de um grito e é nesse grito que o Evandro conseguiu tirar algo que é da nossa língua né então ele ele explica que tem várias maneiras dele ele conseguir resgatar a língua do povo na Sé seja num grito seja numa 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 palavra seja num em um dizer com um parente local e aí ele começa a anotar e de repente começa a fluir não sei como é que ele faz aquilo não só sei que tá tá fluindo o negócio tá andando ainda bem coisa boa tá então perguntando aqui se existe a possibilidade de aceitar estagiários na sua escola professores em formação a gente ainda é um anexo tá por enquanto eu disse eu digo que até outubro a gente a gente tem o nosso INEP vira escola de uma vez e sim por que não nós somos nós somos abertos né quem quer quem quer nos visitar quem quer vir aprender quem quer vir buscar conhecimento ou trazer porque eu acho que isso é uma troca né é sempre bem-vindo na nossa escola e aí isso já vem já cada com a outra pergunta que é como incentivar a formação de professores de modo que seja uma formação diversa pra atender a escola de forma multidisciplinar a gente a gente incentiva através da nossa luta da nossa história porque por muitos e muitos anos por décadas né a gente pode dizer assim nós não tínhamos uma escola indígena estadual no nosso território né então pra pra gente e eu eu como liderança busco incentivar meus parentes aqui a justamente até essa formação quando eu eu conto a minha história olha quando eu estudava eu andava 15 quilômetros a pé até uma até uma localidade mais próxima onde tinha do quinto ao oitavo ano quando eu terminei lá eu tive que ir pra capital porque aqui não tinha né então eu eu busco incentivar hoje os futuros professores da nossa da nossa escola dessa forma mostrando pra eles que hoje eles estão tendo a oportunidade que lá atrás nós não tivemos lá atrás bem aí viu eu também não sou não sou um tronco velho ainda não então pedindo pra você falar um pouco mais sobre o currículo você acabou já respondendo sobre isso mas fala perguntam se além dessas matérias mais normativas como você já falou que segue né mas que outras disciplinas que vão ter a ver com com a cultura indígena do povo na Sé são trazidas você falou já aquela sobre o corpo né é foi o que eu falei né que é o que a gente traz da cultura indígena é justamente como a gente a questão da espiritualidade que entra o Toré né a questão do do sentir e ter o contato da da terra né sentir a terra sentir a água fechar o olho ouvir a batida das águas ouvir o balançar das árvores e buscar entender o que é que eles estão te dizendo isso é espiritualidade né e a nossa história no geral o que é o que foi o que foi o que é o o que é o indígena quando quando chegaram aqui aonde estávamos né e pra isso existe existe vários vários filmes aí né que mostra isso o último agora eu não gostei de ter assistido na faculdade que o final foi foi triste com a questão dos jesuítas lá então foi bem foi bem chocante pra gente mas a gente traz isso na nossa no nosso currículo a gente traz a questão da expressão corporal né espiritualidade a cultura em si a nossa cultura perfeito acho que eu tinha respondido mais ou menos não respondeu muito tinham feito uma pergunta lá atrás que eu acabei ainda não fazendo mas eu achei importante que é sobre essas estratégias né que vocês têm do resgate da manutenção como é que as crianças absorvem como é que elas lidam com essas disciplinas que estão fazendo esse processo constante de resgate e de manutenção da memória para as crianças se tornam até mais fácil né porque a a criança ela a gente consegue chamar a atenção dela a criança quando gosta do professor quando quando gosta da liderança parece que quando a gente senta numa roda para poder contar a história elas paralisam né então isso é muito isso é muito é muito gostoso de se fazer eu acredito que o retorno delas para a gente está sendo bem positivo elas elas já sabem que quando chega na escola na segunda-feira elas não vão para a sala de aula elas vão lá deixam a bolsa e voltam para o pátio porque lá já vai estar o tambor então elas já entendem que aquilo ali é tradicional é tradição na segunda tem que fazer e na sexta tem que fazer né então na segunda a gente abre na sexta a gente fecha e aí isso na cabecinha deles já existe então isso é muito bom isso é muito bom essa semana teve no primeiro ano justamente na aula de arte e expressão corporal a professora estava ensinando toré para os meninos do primeiro ano e aí eu ouvi lá da minha sala e fui lá olha como é impressionante eu entrei e aí eles continuaram cantando toré com a professora quando terminou aí eu disse assim preste atenção no tio e aí eu li o toré eu falei o toré depois eu fui falando o toré pausadamente e essas 13 crianças do primeiro ano né elas me acompanharam na fala e aí quando eu puxei o toré eu só precisei puxar a primeira vez as crianças aprenderam então para mim é muito gratificante escutar isso puxa vida mas de primeira foi foi de primeira foi de primeira que a professora olhou para mim e falou assim ô Marcelo mas tu nunca tinha cantado esse toré aqui aí eu não mas eu vim de lá porque a encantaria me mandou vir cantar com eles e quando a gente fala da encantaria a encantaria ela é presente ela é presente literalmente e as crianças nós sabemos que é um portal puro né de encantaria e espiritualidade e aí é onde entra a facilidade da nossa cultura chegar até elas e fixar muito bonito tem uma pessoa tem uma pessoa aqui que fala que fala o seguinte estou fazendo um trabalho de monografia em que busco bases teóricas de pensadores indígenas para justificar a importância da relação da criança com a natureza na escola o que você poderia me dizer sobre essa importância a importância da criança com a natureza na escola é uma importância única a criança ela é pura a criança ela ela está ali para a gente fortificar e fazer uma base e a natureza é a coisa mais pura que existe então ambas tem uma importância única para mim para mim juntar a criança ali na natureza debaixo de um pé de árvore e começar com ela ali trazer a cultura na questão do toré na questão da pintura no que a gente tem como nosso existe uma importância única entre a criança e a questão da natureza e a natureza em si e a educação ambiental é de sua importância ainda mais debater o racismo ambiental também isso tudo que a gente estava falando sobre a energia a falácia que é sustentável em espaços e territórios de comunidades tradicionais é o mais puro exemplo de racismo ambiental que a gente pode estar trazendo é de sua importância para a gente debater na escola inclusive uma coisa que a gente leva Henrique é sempre a gente faz como a nossa escola é praticamente na beira do rio cauipe a gente faz como se fosse uma aula de campo podemos dizer assim e a gente leva as crianças porque tem muitas pessoas que vêm da cidade no fim de semana e deixam jogado uma lata um copo descartável deixam sujo e aí a gente faz esse trabalho a gente leva as crianças numa aula dessa para conscientizá-las e conectá-las mais ainda com a natureza com o território e isso é de suma importância para eles já irem crescendo com essa com essa certeza que é necessário o rio está limpo a natureza está sem esses materiais aí que querendo ou não prejudicam o solo a natureza em si então a limpeza faz parte eu acho que a limpeza do nosso rio já é um envolvimento com a natureza e com o que é nosso de ancestral de territorial com certeza até porque esse paradigma do antropocentrismo é uma coisa baseada nessa ciência moderna eurocentrada então isso é uma é uma perspectiva eurocêntrica da natureza unicamente como produto para ser explorado pelo homem então muito importante estar debatendo isso na escola então perguntando aqui se existe formação de professores na escola ou na aldeia sim existe formação de professores só que não acontece acontece na aldeia quando a a sedu que é a educação ela ela manda para a aldeia essa formação mas quando mas fora isso existe a formação inclusive os nossos professores passaram por por duas formações agora agora recente e tem uma professora nossa que está tendo uma outra formação é que chama saberes 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 indígenas que é mais uma formação de seis meses aí desculpa na UFC e ela está fazendo também e perguntaram também sobre vivências se existem algumas vivências que podem ser feitas na aldeia algo que se aproxime educadores não indígenas com essa educação e com as vivências que podem ser feitas na aldeia na nossa aldeia a gente a gente nunca teve esse esse momento na nossa aldeia nós nunca tivemos esse momento dessa vivência com professores não indígenas né junto mas não não assim forte né mas a gente sempre recebe recebe pessoas a gente já recebeu na nossa aldeia para um dia vivenciando né a nossa cultura a Phil Cruz alguns estudantes também da UFC já vieram alguns da US a gente não tem com frequência mas um dia assim uma tarde ou amanhã de vivência já aconteceu em outras aldeias de outros povos acontece às vezes até de semanas Henrique tu tá mudo semanas é uma coisa interessante né fica mais complexo semanas eu acho que foi lá no Genipapo Canidé acho que já aconteceu de um grupo de professores passarem lá uma semana mais ou menos estão perguntando aqui sobre se a escola tem Instagram e eu acho que é legal também não só Instagram mas que outros contatos podem ser feitos com a escola e-mail Instagram que redes sociais tem para encontrar a escola de vocês sim a escola tem Instagram só colocar EIA Joaquim da Rocha Fran Estou escrevendo aqui EIA Joaquim da Rocha Fran Isso E o contato principal com a escola é pelo Instagram mesmo ou existem outras redes sociais Pelo Instagram e só também pelos apps tanto pelo meu zap como pelo zap da outra liderança que é o Paulo Anassé Perfeito Bom o Instagram já está disponibilizado aqui o link então todo mundo que está ligado no chat já está com acesso vamos seguir esse Instagram para fortalecer o perfil Estão perguntando aqui se nesse processo da infância as crianças que são alfabetizadas na escola também recebem a introdução da alfabetização na língua originária Não ainda não ainda não a formação ela está acontecendo pelo Evandro só com os professores para que a gente possa também estar fazendo isso com as crianças Perfeito Então perguntando aqui também sobre o nome da escola Joaquim da Rocha Fran se você poderia explicar o porquê desse nome se é alguma pessoa que tem a conexão com a cultura se é alguma pessoa liderança quem foi Joaquim da Rocha Fran para estar nomeando um espaço tão importante Perfeito Joaquim da Rocha Fran foi também um indígena né aqui da aldeia isso na o porquê que foi essa homenagem perfeita para ele ele foi um parente que ele sempre buscou ajudar o outro parente sem pedir nada em troca ele sempre foi uma pessoa que ele ele ajudava qualquer um que precisasse em tudo que tu imagina então por ele ter sido essa pessoa bem bem uma pessoa que serviu bastante a todos né quando veio a doação desse pedaço de chão para fazer a escola aí foi decidido homenageá-lo por isso por ele primeiro por ele ser um um indígena aqui do Cauípe né tradicional e segundo por ele ser essa pessoa que ajudava todo mundo sem sem demora sem dificuldades e inclusive nós temos duas professoras que são bisnetas dele ensinando com a gente e parece o nome de uma dupla Zenaide e Zenilda eu achei essa pergunta importante porque no nosso módulo anterior no primeiro módulo também na live de experiência como está sendo aqui com você a gente trouxe Cris Coelho que é a diretora de uma escola na Bahia chamada escola afro-brasileira Maria Filipa que vai ter uma relação de educação das relações étnico-raciais constante e aí a Maria Filipa foi uma liderança da Bahia uma mulher negra e guerrilheira que lutou na verdadeira independência do Brasil então eu fico pensando assim como é interessante essas relações com os nomes visto que a gente tem acompanhado tantos enfim nome de rua nome de monumentos nome de escolas com nomes que só agregam ao colonizador nomes que só fazem missão a quem dominou os povos que foram subalternizados pelo colonizador então a gente está trazendo nomes que fazem referência que fazem menção à luta dos povos indígenas à luta dos povos quilombolas à luta dos povos de terreiro é disso uma importância para a gente estar numa formação com essas crianças que estão eu sou sim da Joaquim eu sou sim da Maria Filipe então assim como esses nomes vão estar fazendo parte da formação dessas crianças a gente poderia a gente poderia quando retomamos em 2019 ter mudado o nome da escola nós poderíamos ter feito isso e se não tivesse continuado Joaquim seria o nome da minha avó mas a gente a gente quis continuar com o nome porque já veio esse nome desde a década de 70 e por ser o indígena um parente nosso dá continuidade a gente só vai a gente só mudou uma nomenclatura que era de município para indígena e agora estado e por que não continuar com o nome dele mas foi perguntado vocês vão querer mudar o nome ou vão permanecer com a homenagem e aí se fosse se fosse mudar seria o nome da minha avó e aí eu fui um dos que optei não permanece a homenagem ao Joaquim até porque tem toda uma história de bondade dele para com a parentada lá atrás então que permaneça na na foto da escola vocês vão ver dois meninos então eu quero falar um pouco sobre eles acho que acho que é interessante esses dois meninos que está aí na frente da escola não sei se chegaram a ver mas um está com uma chupeta na boca que a gente aqui chama bico e o outro tem o rabo de uma raposa e aí eu vou falar um pouco dessa história as duas famílias tradicionais as duas primeiras famílias mais mais mesmo antiga ali de raiz mesmo eram a família Freitas e a família Costa e aí a família Freitas e a família Costa levou na vida toda dois apelidos os bicos e os raposa os bicos levou que eram os Freitas eram chamados de bicos por quê? porque segundo minha mãe fala que o tio avô dela aos 15 anos andava no meio da estrada lá chupando bico e aí hoje a gente fala bullying antigamente não era bullying a palavra antigamente o pessoal apelidava fazia hora com a pessoa porque chupava o bico e a raposa é justamente por conta dessa família que na hora poderiam estar ali todo mundo junto naquele naquele como é que eu falo poderia estar ali 30 30 30 30 costas ali junto 30 pessoas ali junto quando acontecia algo assim pra espantar você via tudo que era de gente correr pra tudo quanto era lado não tinha uma direção aonde desse pra pular cerca pra correr pra dentro do mato todo mundo corria e aí a gente remete isso justamente às raposas porque hoje quando a gente passa e vê 3, 4 raposas e a gente acende um farol na frente dela é raposa correndo pra tudo quanto é lado então a gente começou eles lá na época colocaram esses apelidos nos costas e nos freitas então veio de lá pra cá de geração a geração como os bicos e os raposas que no decorrer do tempo nas gerações eles mesmo entre eles se juntaram e fizeram os filhos aumentaram fizeram a mistura de bico e raposa e aí veio com a parte do Joaquim que é Joaquim da Rocha Franco porque tem os Rocha também que são a Nassé e aí começou a misturar aqui no Cauípe com vários outros sobrenomes Rocha, Ferreira, Silva Santos Mendes e aí por aí vai uma última pergunta por conta do tempo eu achei importante que fala assim o que você acha importante abordar abordarmos para as crianças da educação infantil sobre a cultura indígena pensando em desconstruir essa imagem estereotipada que ainda permeia e a gente vê aqui ainda escolas que ainda fazem o dia do índio ainda continuam com essa folclorização estereotipação dos povos indígenas então como é que a gente pode estar pensando na desconstrução disso desde a educação de base desde a educação infantil é justamente já ir tirando essa questão do dia do índio daquele coca de papelzinho acho que isso tem que começar a ser retirado nós já retiramos aqui a gente não tem mais esse dia do índio lógico que tem o dia dos povos indígenas né mas aí a gente já 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 desconstruiu essa questão nós não a primeira coisa que a gente fala gente não existe mais o dia do índio esquece esse negócio de fazer o coca de o coca de papel colocando uma pena aqui né isso não existe e e isso conscientizando né essas crianças sobre o que realmente é a história do indígena né eu acho que é desconstruindo mostrando para essas crianças o que é real para elas né acho que é por aí que tem que acontecer perfeito ô Marcelo eu ia só pedir para tu fazer uma coisa que não aconteceu no começo que era tu se autodescrever e em seguida filetou as considerações finais por conta do tempo tá eu sou Marcelo Anassé liderança da grande aldeia Cauípe indígena usando esse coca apenas de gavião e de arara né usando essa blusa é colorida esses colares feitos por nós a nossa cultura sou LGBT a nossa luta constante e buscando sempre fortificar a nossa cultura as nossas raízes e nos reafirmando sempre com o que nós somos que somos indígenas Anassé da grande aldeia Cauípe e aí eu quero agradecer minhas considerações finais eu quero agradecer aí essa oportunidade espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para quem está nos assistindo Henrique só gratidão pelo convite acho que não só eu como nós como instituição a oficina a oficina e a parceria com a Universidade Federal a gente que te agradece todo o público que está aqui ainda estamos com mais de 100 pessoas e aí é muito bom eu sempre gosto de ressaltar isso hoje é um dia de semana todo mundo trabalhou todo mundo depois do trabalho às vezes tem a carga horária de ir para a universidade ou então está estudando tem emenda trabalho para o estudo e depois ainda vem para o curso de extensão de noite todo mundo aqui cansado mas está todo mundo aqui firme nessa troca de saberes nessa troca de conhecimentos mais de 100 pessoas numa terça-feira 9 horas da noite então todo mundo aqui está bem de parabéns só agradecer a presença de todas as pessoas porque se não fosse o público também é uma troca então queria agradecer muito Marcelo você ter aceito esse convite você nos honrar com a sua fala com a sua ancestralidade com a luta do povo na sé é só agradecer queria agradecer também a diretoria da oficina Francisco Brenan em nome de Marcos Batista e de Ingrid Mello o Instituto de Arte Contemporânea a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE através da figura do diretor Thales Colatino de Barros e a nossa gerente de Educação e Pesquisa que é a Ariana Noala e também toda a equipe que acompanha a gerência de Educação e Pesquisa todas as educadoras que acompanham a nossa equipe terça que vem vai ter o início do terceiro módulo é o último módulo do curso então a gente já está se encaminhando para acabar o nosso curso de extensão terça que vem é dia 5 de setembro então 5 de setembro tem mais um dia de aula é a conferência de abertura do terceiro módulo com o professor da UNB Juan Flor do Nascimento vai ser muito legal estou bem ansioso para ver a fala de Juan Marcelo mais uma vez obrigado pode falar eu vou é eu vou te cortar é só que aproveitar esse público aí e e aos professores né a todas as instituições que você falou que estão todos convidados quando quiserem vir à aldeia Cauípe quando quiserem conhecer o nosso território sintam-se convidados e eu terei o prazer enorme de recebê-los assim vocês queiram vir nos visitar a nossa escola a nossa aldeia o nosso território assim seja só agradecer pelo convite também e é isso gente até o nosso próximo encontro até terça-feira até o próximo encontro Obrigado.